Bora sim, bora sim, Renatinho Fosso Engar Fazendo música inédita aqui Bora sim, nome da música é Celar de novo Bora, Chaguinho Puxa, chum Aí é sucesso aí A Dereca Supremo Já virou moda A história aqui no Brasil Renatinho do Ró Coração bate a mil É o sordo e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo A onda agora é Celar Já virou moda A história aqui no Brasil Tá na tela da TV Coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo A onda agora é Celar Celar artista E jogador Eu tô na fita Sou Celador Celador Celadista Celar quem for O importante é pedir E celar, celar de novo Porque é gostoso E celar, celar de novo Pede, bis e vai de novo E que celar, celar de novo Porque, porque é gostoso E celar, celar de novo Pede, bis e vai de novo Bora mais com o Sashaka Bora, biscão Aue A Alb progressão Bate, bis e vai Bate, bis e vai de novo Vira, bis e vai de novo A sorte Bate, bis e vai de novo A soundtrack no Brasil Bate, bis e vai de novo A Heil Amor Bate, bis e vai de novo Coração bate a mil É gostoso e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo A onda agora é Celar Já virou moda, mas fora aqui no Brasil E tá na tela da TV Coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo A onda agora é selar Selar artista E jogador Eu tô na fita Sou selador Selador Selatista Selar quem for O importante é pedir Vai! É selar, selar de novo Porque é gostoso É selar, selar de novo A vez de um envelheço de novo E pincelar, selar de novo Porque é gostoso Pincelar, selar de novo Tá difícil E vai vir de novo Bora bruta! Adriano Zedez O Moral do Piauí Manda um abraço, amiga bruta Mecadinho Matheus É tão bruta que vai nascer da festa Música de neta, Renatinho Agora sim, chama vocês Olha que me encanta, me domina toda hora Chega, me seduz, me ilude e vai embora Não sei se estou nessa, fico nessa indecisão Ela é mulher mistério ou é mulher pressão Ela é dona de um olhar Me vale, me fascina e me faz sonhar Quando te vejo, fico bem com o povo Parado e feitiçado, tô hipnotizado pelo seu olhar É só compartilhar Pra gente se amar Pra gente se amar É só compartilhar, pra gente se amar, pra gente se amar É só compartilhar, pra gente se amar, pra gente se amar É só compartilhar, pra gente se amar, pra gente se amar É só você me olhar Bora piscão! Caçaca do teclado, né maestro? Olha pra mim, canta, me domina a qualquer hora Chega a me seduz, me lune, vai embora Não sei se estou neta, me começa a indecisão Ela é mulher mistério, ou é mulher pressão? A cena de um olhar Me vale, me vacina e me vai sonhar Quando te vejo, fico muito bobo Para de vez de ser, eu tô empinotizado pelo seu olhar É só compartilhar, pra gente se amar, pra gente se amar É só compartilhar, pra gente se amar É só compartilhar, pra gente se amar É só você me olhar, pra gente se amar Pra gente se amar É só compartilhar É só você me olhar, pra gente se amar Para de vez de ser, eu tô empinutado pelo seu olhar Nata de um olhar Olha se você olhar pra mim, você vai me matar Sempre estou do seu lado, nunca vou te deixar Você é minha vida, minha razão de viver Aqui nos braços quero você Você Olha se você olhar pra mim, você vai me matar Sempre estou do seu lado, nunca vou te deixar Você é minha vida, minha razão de viver Aqui nos braços quero você Você Eu estou aqui cheio de amor pra dar Sempre estou do seu lado, nunca vou te deixar Te deixar Eu quero ser seu amor, quero ser sua paixão Quero fazer parte do seu coração Coração Olha se você olhar pra mim, você vai me notar Sempre estou do seu lado, nunca vou te deixar Você é minha vida, minha razão de viver Aqui nos braços quero você Você Olha se você olhar pra mim, você vai me notar Sempre estou do seu lado, nunca vou te deixar Você é minha vida, minha razão de viver Você é minha vida, minha razão de viver Aqui nos braços quero você Você Eu estou aqui cheio de amor pra dar Sempre estou do seu lado, nunca vou te deixar Te deixar Eu quero ser seu amor, quero ser seu amor, eu quero ser sua paixão Quero fazer parte do seu coração Coração Par Eu sou aqui cheio de amor pra dar Sempre estou do seu lado, nunca vou te deixar Te deixar Eu quero ser seu amor, quero ser sua paixão Quero fazer parte do seu coração Coração Ui docinho Só sucesso Adriano Cedes, o moral do Piauí Um abraço pra minha galera naquela presença aí Hamilton do Mercadinho Adega Três de Mão Junto com nós Adega Supremo Bora piscando Se você tá aí, quero ver você mexer Renatinho sonhar Se você tá aí, quero ver você mexer Se eu não tinha um sonho, falta pra descer O mundo se balança, quando escuta o meu som É swing quando toca É show, é xororo É show, é xororo Se sou Renatinho, sonhar É show, é xororo É show, é xororo Bora, bora balançar Bora, bora balançar É show, é xororo Bora, xui! Amazon, açaí Alô, Maria Carolina Bora sim Sei você tá aí, quero ver você mexer Sou Renatinho, sou Engar Eu sei você tá aí, quero ver você mexer Sou Renatinho, sou Engar Bota pra descный Todo mundo se balança Deixa quando escuta o meu som Eu swing quando eu toco Todo mundo se balança Eu swing quando eu toco É show, é chororo É show, é chororo Simbora, bola, balança É show, é chororo É show, é chororo Simbora, chacha É show, é chororo É show, é chororo Embora, bola, balança É show, é chororo Baixinho, baixinho pra galera aprender Eu sou Renatinho Swing Eu sou Renatinho Swing Eu sou Renatinho Swing Não quero te perder Eu te dou meu carinho, te dou meu amor Te dou a minha vida, faço o que preciso for Faz tudo, me dedico pra você Não quero te perder, você é a minha vida Eu faço tudo e me dedico pra você Não quero te perder, você é a minha vida Você me prometeu, mas não cumpriu Magoou meu coração, você sempre fingiu Não tive o seu carinho, não tive o seu amor Nunca na minha vida, você me deu valor Eu fiz de tudo e me dediquei a você Você vai me perder, não tem outra saída Eu faço tudo e me dedico pra você Não quero te perder, você é a minha vida Eu fiz de tudo e me dediquei a você Você vai me perder, não quero mais Sofrer Eu fiz de tudo e me dediquei a você Sexta-feira, bora meu patrão Sexta-feira, vamos zoar E aí na bagaceira, vou chicote estralar Quando chega a sexta-feira, vamos zoar E aí na bagaceira, vou chicote estralar Eu vou dar um rolê, eu vou levar você E vamos juntos para um batidão Chega no salão, me encontrar com minha galera Eu saio pra beber, eu saio pra beber Com a galera, vou beber Com a galera, vou curtir Com a galera, vou beber Eu tô sem água, vou curtir Renatinho e porra Chega a sexta-feira, vamos zoar E aí na bagaceira, vou chicote estralar Quando chega a sexta-feira, vamos zoar E aí na bagaceira, vou chicote estralar Vou dar um rolê E vamos juntos para um batidão Chega no salão, me encontrar com minha galera Eu saio pra beber Com a galera, vou beber Com a galera, vou curtir Com a galera, vou beber Com a galera, vou curtir Agora sim, agradecer meus amigos A Lopes da China Fala que eu não presto, se pede pra ficar Fala que eu só pego as meninas pra zoar Você fala que eu não presto, se pede pra ficar Fala que eu só pego as meninas pra zoar Fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Você fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu não presto, se pede pra ficar Fala que eu só pego as meninas pra zoar Você fala que eu não presto, se pede pra ficar Você fala que eu só pego as meninas pra zoar Fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Fala que eu não presto, mas nunca sai de cima Fala que eu só saio pra pegar todas as meninas Mina no salão, mina no buzão E na perigueteira que curte E na periguete do salão E na perigueteira que curte um bancadão E na perigueteira que curte um bancadão Fala, Fala, Fala Obrigado, meu Deus Mais um trabalho registrado TKS, lembrancinhas Amazon, açaí Chachaca dos teclados Adriano Cedês, o moral do Piauí Bora sim O nome da música é Infiel Renatinho Junho Você falou que era fiel, não consegui entender Você tinha outro, fui o último a saber Você falou que era fiel, não consegui entender Você tinha outro, fui o último a saber Vida feliz com ele, não quero mais você Vou procurar outra menina que não seja igual a você Vida feliz com ele, não quero mais você Vou procurar outra menina que não seja igual a você Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Bora piscão Para piscão Que era fiel, não consegui Você tinha outro, fui o último a saber Se você falou que era fiel, não consegui entender Você tinha outro, fui o último a saber Seja feliz com ele, não quero mais você Vou procurar outra menina que não seja igual a você Seja feliz com ele, não quero mais você Vou procurar outra menina que não seja igual a você Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão O nome da música é... Agora é ó... É latinho do porra Swinga Não adianta se esquivar, não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Não adianta se esquivar, não adianta se esconder Porque agora vou pegar você Não adianta se esquivar, não adianta se esquivar, não adianta se esquivar, não adianta se esconder Oh, oh Tem pisgotado eu vou pra cima agora Oh, 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 oh Tem pisgotado é Renatinho do porró Porró, suma em nada Não adianta se esquivar, não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Porque agora eu vou pegar você Não adianta se esquivar, não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Eu te falei desde o começo para não ficar me olhando E mandou você ficar me provocando Eu te falei desde o começo para não ficar me olhando E quem mandou você ficar me provocando Agora, agora aguenta Eu vou sem dó Tem pisgotado eu vou pra cima agora Oh, 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 oh Tem pisgotado é Renatinho do porró Porró, suinga Alô, Adriano C10 Um moral do Piauí Alô, pesadinha Só três Vamos embora fazer música é sucesso Tá na boca da galera Chama meu Francisco A sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição A cama cobrou de tamanho sem você aqui no meu caixão O terceiro tá impregnado nesse quarto escuro Nesse álbum burro Eita, eu escuto tudo Oh, Rita Vota a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a vacada Ô, Rita Não me deixe Volta a Rita Que eu perdoo a faixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a vacada anha Oh, Rita Não me deixe Volta a Rita Que eu retiro as queixas Sua sença tá passando mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Tama de dor do tamanho Sem você não meu colchão Teu cheiro tá impregnado nesse quarto duro O cheiro desse carro e desse álcool puro E da eu desculpa o duro Oh Rita, volta de gramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta de gramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa A galera perde a restaura Oh Rita, volta de gramada Bora balançar, negão Isso é Renatinho e Corroço, negão Minha negra não quer mais dormir em casa Minha negra só quer saber de forró Minha negra só vê sem tomar cachaça Minha negra bebe tudo que dá dor Minha negra não quer mais dormir em casa Minha negra só quer saber de forró Minha negra só vê sem tomar cachaça Minha negra bebe tudo que dá dor Minha negra só querendo 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 Minha nega não quer mais um em casa Minha nega só quer saber de forró A minha nega sabe ser tomar cachaça Minha nega bebe tanto que dá dor A minha nega não quer mais um em casa Minha nega só quer saber de forró A minha nega sabe ser tomar cachaça Minha nega bebe tanto que dá dor Beganiga, sacaniga, beganiga, sacaniga, beganiga, bebe a tera-tum O nome dele é Almilson É o cara do mercadinho Tô no suinhão, tô na bagacela, olhando tô no suinhão, tô na bagacela Olha o pesco Aúbem Bota no su Chegou o fim de semana Balança, balança, comega, chamega Chegou o fim de semana, saiu, saiu pra zoar Balança, balança, chamega, chamega Chegou o sábado e eu me encontro com a galera Fico de bombeira Fico de vileira Chegou o sábado e eu me encontro com a galera Fico de bombeira Fico de vileira Tô no suinhão Tô na bagaceira Eu tô, tô de vileira Tô no suinhão Olha que tô na bagaceira Olha que tô no suinhão Tô na bagaceira Eu tô, tô de vileira Tô no suinhão Tô na bagaceira Alô Milton, meu parceiro Tamo junto Alô baixinho Bora sim Adega Supremo Bora sim Chegou o fim de semana Balança, balança, chamega, chamega Chegou o fim de semana, saiu, saiu pra zoar Balança, chamega, chamega Chegou o sábado e eu me encontro com a galera Fico de bombeira Olha que chega o sábado e eu me encontro com a galera Fico de bombeira Baixo, 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 baixo Tô no suinhão Tô na bagaceira Olha que tô no suinhão Eu tô na bagaceira Show! O mui deixou! Sucesso! Adriano Cedês O Moral do Piauí Assim não vai não 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 Aí é o sábado e eu me encontro com a galera E eu me encontro com a galera Não vai não, não vai não Assim não vai não, assim não vai não, assim não vai não Bora Isso é Renatinho Suinha Suinha Bora Eita safona, irmão Só não está voltado e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Assim não vai não, assim não vai não Olha que assim não vai não, assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não Olha que assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não Para a safoneta Eu vi o hip hop Sonda pisadinha é a nova sensação Tocamos hip hop, rock, reggae, vaneirão Sonda pisadinha, nova sensação Salão está lotado e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Assim não vai não 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 Salvo deiro? Bote, 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 bote O nome dele é Francisco da Chaga Bora, meu maestro São insagotados e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Salão está lotado e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Assim não vai não Olha que assim não vai não, assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não, assim não vai não Para de mim mora Olha o sucesso aí, meu amigo, pisadinha Você vai aprender, vou te ensinar Onda do momento é desse, vamos selar Você vai aprender, eu vou te ensinar Onda do momento é desse, vamos selar Dê uma olhadinha pra você se apaixonar Falou no seu ouvido, gatinha, vamos dançar Pediu a nossa nova e quero te ensinar Nessa olhadinha nós dois vamos ficar Beijinho, beijar Selinho, selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha Onda do momento é desse, vamos selar Dá uma olhadinha, vou te dar uma selada Onda do momento é desse, vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha Onda do momento é desse, vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha Onda do momento Você vai aprender e eu vou te ensinar Onda do momento é desse, vamos selar Você vai aprender e eu vou te ensinar Onda do momento é desse, vamos selar Dê uma olhadinha pra você se apaixonar Falou no seu ouvido, gatinha, vamos dançar Pediu a nossa nova e quero te ensinar Nessa olhadinha nós dois vamos ficar Beijinho, beijar Selinho, selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha Onda do momento é desse, vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha Onda do momento é desse, vamos selar Dá uma seladinha Joga batinho, joga batinho Dá uma seladinha Onda do momento é desse, vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha O negócio é com medo, vim Isso é Renatinho Swingar Porra, Swingar Agora sim, um abraço, meus parceiros Alô, Bruta, Mercadinho Matheus Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Manda mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Estou mal, estou mal Será que ela vai voltar Estou mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo com minha vida Tô sofrendo e tô chorando Tô sofrendo e tô chorando Eu tô bebendo todo dia Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Maraviscão 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 Adriano C10 O maral do Piauí Vamos, me damos quebruninho Na tua cigarra Eia Venha quebruninho Venha pra dançar Eia Meu subígui tá tocando E ela vai se amar Eia Tem a cabruninha Venha pra dançar Eia Meu subígui tá tocando E ela vai se amarrar E nesse subígui Você chama pra dançar Vai quebra, bruninha E o bicho vai pegar E nesse subígui Você chama pra dançar Vai quebra, bruninha E o bicho vai pegar Rebolando, rebolando, rebolando Sem parar Dança até o chão Renatinho, swinga Rebolando, rebolando, rebolando Sem parar Vai quebra, bruninha Renatinho E rebolando, rebolando Rebolando sem parar Me dança até o chão Que o bicho vai pegar Rebolando, rebolando Rebolando, vem parar Você, bruninha Eia, venha cabroninha, venha pra dançar Eia, o swing tá tocando em você Olha que nesse swingão você chama pra dançar Requebra Bruninha e o bicho vai pegar E nesse swingão você chama pra dançar Requebra Bruninha Revolando, baixinho, baixinho, baixinho Requebra Bruninha E rebolando, rebolando, rebolando sem parar E desce até o chão correndo atinho Revolando, rebolando, rebolando sem parar E quebra Bruninha e o bicho vai pegar Revolando, rebolando, rebolando sem parar Desce novinha Bora, piscão Ui, docinho, em mim, desão E aí